Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Matheus, mais conhecido como Matheusera ou Gabigol da galera, o Gabigol do Red. E pra você que tá aqui comigo há muito tempo, eu só tenho a agradecer a você por gostar do meu canal, gostar do meu trabalho e tá sempre aqui contribuindo com a sua visualização, com o seu engajamento aqui no comentário. Então seja sempre bem-vindo, tanto você que tá novo aqui no canal ou você que é antigo aqui, beleza? Hoje vamos reagir a Flamengo de Ceará, jogo que vale aí o título pro Atlético Mineiro, caso o Flamengo empate ou perca. Então, muito decisivo aí, o Flamengo pode acabar perdendo dois títulos aí em três dias, porém, também pode continuar na briga para a conquista do Brasileirão. Então, solta a vinheta aqui, já já eu volto. Então, galera, eu só queria falar uma coisinha pra vocês antes de começar o react do jogo. É o seguinte, primeira coisa, se tiver gol do Gabigol, você já sabe como que é, né? Gol do Gabigol, comemoração e estilo Gabigol, vim diretamente do passado aí dos primordes aí com a camisa da Internacional, que é onde o Gabigol jogou e fez muitos gols por lá. E também queria falar pra vocês que se o Andréas fizer gol, eu vou comemorar muito, porque eu torço muito pro Andréas aí pra ele dar a volta por cima. Todo mundo erra, não é porque o cara é jogador que ele não vai errar. Então, se tiver, eu torcer muito aqui pro Andréas fazer um gol e também pra que ele jogue bem hoje, beleza? Então, bora pro react aí. Nossa, que roubado do Diego, na cara do gol, Gabigol! Ixi, aí não tem jeito, né? É gol do cara. Gabi, 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 Gabigol! Não teve jeito, o cara faz gol em todo jogo, mano. Perde muito gol, mas faz muito gol também, né? Não tem jeito. E ele foi lá pra torcida, hein? Comemorou com a torcida, tirando uma selfie com o Diego, hein? Gabigol e Diego lá na selfie. Torcedor que deu o celular pro cara, tá feliz aço, tirando foto lá pelo celular dele. Cê é doido, feliz demais. Uma pena que o juiz, né, dá amarelo pra essas comemorações, não dá pra entender. O cara joga fora de casa, toma amarelo, se comemora na frente da torcida rival, porque só tem torcida rival. Se tá em casa e comemora com a torcida do próprio time, toma amarelo também. Então, futebol, meu, daqui a pouco vocês vão ter que pedir desculpa por fazer gol. Essa é a verdade. Não tem outra explicação pra o que tá acontecendo hoje em dia. Infelizmente, essas coisas só afastam ainda mais o torcedor de tá no estádio, porque cada vez mais o torcedor fica mais longe dos jogadores. Futebol, a única parte que dá pra você se divertir ali em campo, tá perto dos jogadores, e você acaba sendo barrado por uma regra idiota. Mano, primeira jogada pra time do jogo, o Fabinho vai dar um drible ali, o Diego foi muito bem ali, conseguiu roubar a bola. Ó, chute, vixe, Maria, que gente horrorosa do Ceará. Será que nos últimos nove jogos perdeu uma partida, hein? No cruzamento, caraca, sozinho, mano. Nossa, que ano ele fez. Cabeçada horrorosa. O Mendoza, seu 10, Ceará é qualquer coisa também, hein? Andréas, vixe, caraca, Gabigol. Que isso, mano. Essa era pra estar de pé de pé, não de chapa. Chuta de baixo pra cima, vai pro gol. Ele tentou acertar o gol, na verdade, né? Ó, Mendoza. Caraca, mano. Ô, Diego Alves, ele cai antes da bola chegar no gol. Ó que tabela bonita, Andréas. Toca lá em cima. Nossa, tocou errado. Vixe. Tá impedido. Nossa, mano, era pro Andréas chutar no gol. Caramba, Andréas. Faz seu gol, mano. Pelo amor, Andréas. Era pra fazer o gol, mano. Que jogadaça. Matheusinho, Andréas. Andréas, Gabigol, Gabigol, Andréas. Andréas, Brunenrique. Mas era pra estar cruzado, mano. Já era muito bonita, mas era pra ter chutado no gol, Andréas. Ia dar uma moral gigante pro moleque, mano. O cara não foi fominha. Tocou a bola pro Brunenrique fazer o gol, meu. Vixe, Diego Alves já se machucou, hein? Tá vendo, Andréas? O cruzamento sozinho, Gustavo. Nossa. Sozinho tava o Gustavo, meu. Essa bola aí dava pra ter cabeçado melhor, hein? Gabigol perdeu por pouco a bola. Acabou chitando zagueira ali. Ixi, Maria. Que lançamento, Matheusinho? Ô, louco. Que domínio. Que cruzamento. Caraca, Gabigol, mano. Que isso. Que cruzamento absurdo do Matheusinho, mano. Caraca, o cabeçado do Gabigol foi certo. Só que bateu na trave. Não teve jeito. Que cruzamento no Matheusinho, mano. Anota esse nome aí. Matheusinho. O moleque vai ser um dos grandes nomes, promissores nomes pra seleção brasileira. Não dou nem um ano assim pra ele tá na seleção brasileira aí. Porque o moleque joga muita bola, mano. Muito bom. Ele é melhor do que o Danilo e melhor que o outro lateral direito que eu esqueci da seleção. Ele é melhor que os dois. E melhor que o Isla também, né? Não sei por que ele é banco no Flamengo. Mas, Matheusinho joga muita bola. Muita bola. O chute do Fernando Sobral. O Fernando Sobral tá bem no primeiro tempo também. Olha o Gabigol. De novo, mano. Pelo amor, mano. O Gabigol tentou dar o passe pro Henrique. Ele errou o passe e tava com o corpo mal posicionado pro gol. E aí, chutou de qualquer jeito, mano. Chutou pra onde tava o corpo dele. Ele devia parar um pouquinho. Esperar um pouco pra ver a maior cor, pelo menos, pra chutar a bola pro gol. E aí, fim de primeiro tempo, galera. Primeiro tempo aí, o Flamengo dominou bastante o Ceará. O Ceará teve só as melhores oportunidades ali com o Fernando Sobral. Que tá sendo o melhor jogador por enquanto o Ceará. E o Flamengo tá errando muito gol no primeiro tempo. Então, é bom o Flamengo fazer o segundo aí pra matar o jogo. E ficar mais tranquilo pro resto da partida, beleza? Então, já já eu volto. Michael, Rascaeta e Pedro saindo pra aquecer já. Ixi, Maria. Queria eu no meu time ter Michael, Rascaeta e Pedro no banco. Ixi, que isso. Que chapéu do Ramon, mano. Olha o lançamento do Gabigol sozinho. A mãe tá impedido, não tá não? Nossa senhora. Aí foi horroroso. Tá impedido, né? Mas, pelo amor, hein? Tá louco, Bruno Henrique. Que isso? Chuta? Que me chutou, mano? Que corrida do Bruno Henrique? Nossa, o Andréas tocou errado demais. Bruno Henrique... Nossa, era pra tocar no Michael. O Michael sozinho pra tocar pra trás pro Gabigol fazer o gol. O Andréas tá um pouco afobado, velho. Não é esse lance, não. Tá errando os lance, quem não erra? Olha o ataque aí do Ceará. Tá louco, que... Nossa, gol do Ceará, mano. E gol do Atlético Mineiro, né? Empate, o Atlético tá sendo campeão agora. E o cara zoou. Ainda zoou o meu irmão, mano. Pelo comemoração assim, tá louco. Aí tá zoeiro com o Gabigol. Tão pegando no pé dele agora, mano. Tudo que o Flamengo perde agora é só comemoração assim, ó. É, meu amigo. Dia da caça e do caçador, né? Quem zoa também é zoado. Não tem jeito, né? Quem zoa é zoado, mano. O futebol é alegria por conta disso. A zoeira dentro de campo, a zoeira saudável. E não vejo nada demais do cara comemorar dessa forma. É, só acho zoado quando o cara desrespeita o clube rival. Ou desrespeita até o seu clube, né? Lá vem Michael. Vixe, Gabigol. Caraca, que defesa, mano. Caraca, o Gabigol tá errando gol, hein? Cruzamento pro Henrique. Mateuzinho. Pro gol. Mateuzinho. Meu xará, hein? Hoje teve o meu clone e o meu xará fazendo gols. O moleque joga muita bola. Esse Mateuzinho, isso aí é louco. Olha, na comemoração foi lá comemorar com o Andréas, hein? Infelizmente, aconteceu isso com o Andréas, meu. É, uma hora ele vai dar uma volta por cima. Eu acredito muito no potencial desse cara. E o Flamengo tá jogando muito ligado. Tomou gol. Besta. Muito besta. O Ceará até merecia um empate ali por estar em cima do Flamengo. Mas o Flamengo foi muita desatenção ali. E muitos erros de gol, né? Torcedor foi correndo ali, abraçou o Ascaeta. E aí, fim de jogo, galera. Não tem tempo pra mais nada. Flamengo 2. Ceará 1. Flamengo vivo ainda na busca pelo tricampeonato brasileiro na sequência. Porém, o Atlético Mineiro só precisa de uma vitória nos próximos três jogos pra ser o campeão brasileiro após 50 anos, hein? Amanhã eu vou estar aqui trazendo mais jogos pra vocês. Logo mais, tem Palmeiras e Cuiabá. Vamos ver aí se o Verdão vai ganhar mais um jogo. Estive todos configurados. Mas, vamos ver o meu Verdão em campo mais uma vez. Então, galera. Se você é novo aqui, não deixa de se inscrever no canal. Não esquece. Curte o vídeo. Ativa o sininho pra não perder nunca uma notificação aqui no canal. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. É nóis. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho